José Carlos Araújo Cheguei, boa tarde amigos, boa tarde Liane Eliminatórias da Copa do Mundo e a seleção brasileira ficou no empate 1x1 contra a Colômbia Foi ontem Barranquilha, o Ínia marcou o gol brasileiro e o Tite elogiou o jogo E destacou que foi um jogo sem violência Aliás, começou chato pra caramba Boa tarde Gerson Canhotinha Sou eu, muito boa tarde garotinho, boa tarde amigo Amarelinha aqui, amarelinha nele Amarelinha verde, estamos juntos com a seleção brasileira Não jogou bem, mas está tudo ainda dentro do contexto Aquele recado que eu mandei, o amigo que está lembrado, ontem pro Neymar Ele não pegou ao pé da letra Então não adianta, ele é a figura principal, ponto Ele continua nervoso Ele continua nervoso E nem está provocando ele Exato, e levando o pontapé Então se ele toca a bola e vai pro jogo, tudo bem Outro detalhe Ele veio muito no meio Aí embola o meio Ontem quatro jogadores Então não tem espaço pra você jogar Todo mundo ali sabe jogar E todo mundo, estou dizendo do meio do campo Atrapalhou todo mundo E um outro detalhe, estou de pé agora Vai Um outro detalhe Vamos falar de meio? Não, os dois zagueiros Vocês estão aonde? Vocês estão de brincadeira? Falcão Garcia só O cara aqui O marcador aqui O outro lá O cara cruza a bola, ele antecipa e mete a cabeça Tu está vendo o cara passar? Acompanha o cara Erraram Por isso tomaram um gol Pura falta de atenção Agora Jesus ou Firmino? Pode até meter os dois Ótimo Agora Um faz uma coisa O outro faz outra Não são iguais Não adianta E também não adianta o Tite pensar Que sem Felipe Coutinho E sem Gabriel Jesus A seleção tem uma boa opção Porque o Firmino não jogou nada Não participou do jogo Quatro alterações O Thiago Silva Felipe Luiz Fernandinho E Roberto Firmino Você gostou de algum dos quatro? Perotinho Olá galera Fernandinho jogou nada Fraquinha Esse Fernandinho não sei porque ele é convocado Ele não joga isso tudo Firmino coitadinho Pode ser que ele está lá na Lagoa Lá em Maceió Jogando lá no CRB Paradinho também Não dá para ele Centro-avante Aí ele fica falando Para botar o jogo É melhor botar o jogo Pelo menos ele sabe subir na cabeça É mais alto A seleção não jogou legal Levou sufoco O Ramos Rodrigues Botou bola na trave O Alisson salvou a bola entrando No início uma pressão Aquele quadrado Perdeu uns dois gols Chutando cara a cara Com o goleiro do Brasil Não jogamos bem Mas estamos felizes Porque a Argentina empatou com a Venezuela 1x1 E pelo que eu estou sentindo E a super seleção do Chile Chile é o futebol moderno Toque É velocidade É hoje a sensação Chile igual o Copa América Sabe por quê? Porque é toque rápido Os caras têm habilidade A bola roda E o Chile também está rodando E com um detalhe Com o empate de ontem A Colômbia perdeu o segundo lugar Para o Uruguai Porque o Uruguai foi lá no Paraguai E meteu uma vitória neles E com isso o Brasil vai enfrentar Agora é a Bolívia Vai ser lá em outubro E depois enfrenta o Chile Mas vai ser em São Paulo Porque o Maracanã não funciona Para a seleção brasileira Gostou da seleção, Fernandinha? Boa tarde, Zé Boa tarde a todos Já vi melhor, hein, Tite? Mas se tem um momento para errar Esse momento é agora Que você tem tempo para consertar as coisas Faltam 10 dias para uma nova convocação do Tite Já para esses jogos aí de outubro Lembrando que faltam dois jogos Para acabar as eliminatórias Nossa situação brasileira é a seguinte A gente está num camarote Tomando um suquinho com gelo De canudinho Observando o negócio acontecer lá embaixo Que é o quê? São as últimas três vagas E a quinta e última Para ser repescagem E eles vão se estapear Até a última rodada E vai ter gente dependendo do Brasil Agora eu vou curtir de camarote Só bebendo gela Tomando cirurgia Olha aqui, galera Quando se fala muito em violência no futebol Eu quero destacar uma campanha muito legal do Flamengo Para receber o Cruzeiro E foi feita na manhã de hoje O Rumo Nego mandou seu mascote urubu Para recepcionar no aeroporto A raposa Foi no Santos Dumont Muito bom Aí cumprimento Quer dizer E botou lá o melhor de Minas Quer dizer, ainda para fustigar o galo Está lá O maior de Minas É o Cruzeiro É uma forma, inclusive, de amenizar E acalmar os ânimos Gesso Muito bom Atitudes como essa Ele tem que destacar É ou não é? Tem que destacar E tem que aplaudir E esses vagabundos que vão para o estádio Para quebrar tudo Para brigar Tem que olhar isso aí Isso é exemplo E sabe que o urubu levou a raposa Para conhecer o Cristo Redentor Acompanhado de sócios torcedores Do Flamengo e do Cruzeiro Era isso que deveria haver Entre os clubes cariocas Exatamente Porque quando começa o campeonato carioca A liderança da federação É para dividir Exatamente para sobreviver Eu tenho visto isso Nos últimos campeonatos cariocas Lamentavelmente como carioca Eu vejo assim Gilson Ricardo É, garotinho É um negócio meio complicado Nós temos que nos lidar bem Aqui no futebol carioca Mas aqui é muito complicado Um não gosta O outro não gosta Mas sem união não dá Não tem briga Aí briga porque é um jogador Agora já fez as pazes O Flamengo com o Botafogo Por causa do Arão Parece que o Arão joga muito O Arão é santo Sacional O Neymar Pô, Arão não é isso tudo Tem outros caras iguais Agora quando você ouvir O negócio da raposa Eu lembro daquele cara O cara falou Vamos lá na igreja Vamos na igreja Ele falou Pô, não vou não Que a raposa está comendo A mergalinha toda Não, fica tranquilo Que Jesus Cristo toma conta Ele foi para a igreja Com o pastor Lá quando chegou O pastor falou Jesus está aqui com a gente Ele falou Pô, deixa eu correr para casa Que a raposa vai comer A mergalinha toda Você sabe que o GEP O grupamento especial De policiamento Nos estados Vai isolar amanhã Com cordão Isolamento Para quem está sem ingresso Não chegar próximo E não tumultuar a entrada Porque tem havido ultimamente Levantamento feito Pela polícia militar Um tumulto Uma confusão Para beneficiar Cambistas E para tentar Fazer entrar no estádio Aquele que não tem ingresso Por isso Se você não tem ingresso Não adianta chegar lá na frente Porque 50% dos torcedores Tem chegado no estádio Já com bola rolando Por conta desse tumulto Fernanda Maia Isso é uma decisão ótima A gente entende Que num evento Onde todo mundo Que entrar no mesmo momento E sair no mesmo momento Que é um evento de futebol Vai ter naturalmente Uma fila Então primeiro Vamos ter um pouco mais De paciência Segundo Vamos chegar mais cedo Se você consegue chegar mais cedo Fugir desse tumulto Chegue mais cedo No jogo de amanhã Que vai ser um jogo Que é o natural do Flamengo Com o Maracanã lotado E mais do que isso O pessoal da Baderna Fica em casa Não vai Não atrapalha o espetáculo É final da Copa do Brasil O Flamengo está aí Podendo levantar um caneco E não compre Na mão de cambista Nem pensar Porque você pode ser preso É verdade E com detalhe Sem o Guerreiro E sem o Viseu Que está lesionado Aí o Rueda ontem Fez duas experiências Vinícius Júnior na ponta Entrando o Berrinho no comando E uma outra experiência Foi feita com o Lucas Paquetá Que de repente Pode ser opção do Flamengo amanhã Para enfrentar o Cruzeiro O que você acha, hein, Gerson? E já jogou assim Já O Paquetá já jogou assim E o time jogou bem Com o Vinícius pela ponta Olha Ele tem opções Ele conhece o Berrinho Melhor do que todo mundo Porque o Berrinho É a menina dos olhos dele É o Ferra Brás É o Foducho É o Foducho dele Que susto Então ele pode botar Tanto pro lado direito Quanto pro meio Porque ele conhece O cara Até onde o Berrinho pode chegar Tudo pode acontecer Motivação maior Se o Flamengo conquistar A Copa do Brasil O prêmio que recebe Da CBF É de 6 milhões de reais Aí o que o Flamengo fez? 50% 3 milhões de reais Pra jogadores Comissão técnica Funcionários Do departamento do futebol Motivação melhor? É o bom, velho e famoso Bicho Que era muito usado Antigamente Hoje em dia O pessoal não usa muito O Botafogo vai muito bem Na Libertadores Porque tem muito empenho Também tem muito bicho Por lá O presidente do Botafogo Carlos Eduardo Pereira Trabalha com bicho Desde o início da competição Ele dá Olha só Vamos ganhar tanto Nesse jogo E vou dar um pouco Tantos pra vocês E tanto pra gente E assim tá acontecendo Eu acho que vai funcionar Também lá no Flamengo O bicho é antigo, né? Você já ganhou muito bicho? Deu? Muito, né? Eu vivi muito dos bichos Porque eu sempre Todos os jogos Nós ganhamos Tanto aqui quanto em São Paulo E ao tempo do Gerson Jogando no São Paulo O Salaga era pequeno E o bicho era Extraordinariamente alto Exatamente Essa filosofia acabou, Gerson? Acabou Acabou Porque os clubes Estão de pires na mão Aí Hoje Tá com salários Do jeito que estão Estão nivelados Fica mais com pires na mão Exatamente É porque tá pagando muito E eles cortaram o bicho Agora O problema todo É que Um time Ou um jogador Jogadores desse time Viviam praticamente Dos bichos Tá certo? Tanto é Que o Manga Contra o time do Manco aqui O Manco dizia Olha, pode me pagar Porque O bicho é garantido Bicho é garantido E o presidente pagava É Você sabe disso É verdade E nós ganhávamos É, eu sei Olha aqui Tem gente apaixonada Na internet Não é só na internet não Adriano está compartilhando Várias fotos Cheio de amor Com um novo amor Uma morena Na rede E tá viralizando Todo mundo mostrando É a nova imperatriz Fernanda Maia E dizem As mais Não sei se isso é verdade Gente, só tô repassando Que ele já tá com essa menina Tá gostando dela Mas não tá há muito tempo com ela Porque antes ele tava com uma outra menina Que ele teve uma certa decepção E aí essas fotos são também Pra mostrar pra essa antiga menina Que ele tá bem na parada Entendeu? E as legendas são sempre muito indiretas Agora é amor de verdade A gente observa É que o Adriano Mesmo tendo parado De futebol Nas redes Ele tá jogando Todo dia E trocando de adversário Mas ele sabe isso Ele é esperto É chegado O Adriano é um cara bacana Sem brincadeira Conviver com ele O pessoal dele é muito bacana Ele gosta de todo mundo Ajuda todo mundo Agora é o jeito dele ser Ele é assim Tem a casa dele Tem a família dele Mas ele podia estar jogando Agora ele não tá jogando Porque a culpa é só dele Se quisesse estar jogando Aitava Jovem se quisesse estar jogando Aquela lesão que ele teve Se ele tivesse se tratado Ele teria recuperado Bom futebol E um detalhe Ninguém tinha um chute Tão forte quanto ele Eu me lembro de uma Copa América Copa das Confederações Sei lá que nós ganhamos Em cima da Argentina Quando o Parreira era técnico Foi ele que fez a diferença Exatamente Ele estaria como titular Dessa seleção hoje E ia dar dor de cabeça Para o Tite mudar o esquema Não ia não? Ia dar sim Nós sempre falamos isso Desde que ele veio da Itália Se ele tivesse ficado lá Talvez a situação fosse outra Agora Ele aí largou tudo Porque se ele continua Primeiro Porque ele tinha um físico Bom Ele era um atleta até então Muito forte Muito forte E goleador E outra coisa Para aquele tamanho todo Com aquela força toda Ele metia medo Às agas Aos zagueiros Ou não Então ele estaria jogando Tranquilamente Com o santo-januário Parcialmente liberado A torcida do Vasco Se mobiliza na internet Para apoiar o time Eles planejam Abraçar o estádio Na hora do jogo Sábado Às 18 horas Contra o Grêmio Ou seja Portão fechado Por culpa dos caras Que estão abraçando Exatamente os caras Que fizeram tumulto lá Prejudicando o Vasco E o Vasco Perdeu muitos pontos Nesse campeonato brasileiro Por perder Essa oportunidade De jogar em casa E fazer de São Januário Um caldeirão Promete inclusive Fazer barulho lá fora Para os jogadores Ouvirem lá dentro Você acredita Fernanda Maia? Barulho pode ser Que até escute Que a acústica Do São Januário É muito boa Até pelo lado de fora É um estádio muito É um caldeirão de verdade Não vai ter ninguém Dentro dos palmos Mas acontece que Aí já começa assim Vai ter silêncio total O Vasco não gostou Porque esse jogo Foi antecipado Contra o Grêmio Ia ser no domingo Ia ser domingo Quatro da tarde Para o sábado E por quê? Porque domingo Tem o clássico Com o Botafogo E aí o Jeppe Vai estar todo lá E aí Vamos precisar do Jeppe Para esse jogo aí? Vamos Porque se eles vão estar em volta Por mais que seja Para abraçar São Januário Sempre tem que ter um policiamento E aí também é um dos motivos De a CBF Estar com razão De ter trocado o jogo E quem se prejudica nisso É o Botafogo Que enfrenta o Grêmio Na quarta-feira E vai ter 24 horas a menos De distância do Grêmio Mas olha aqui Era só questão de planejamento O Jeppe cuida do policiamento No estádio O quarto batalhão É que é responsável Pela área do entorno São Januário Não tem que ter no estádio O Jeppe não vai tomar conta De nada Tem folgão Tem folgão no batalhão? É, folgão É, folgão Folgão Porque ele não trabalha Dentro do estádio Está folgado Porque aquilo É um grupo Que trabalha Dentro do estádio Não tem que trabalhar Dentro do estádio Ele não tem que trabalhar O Zé Ricardo Chegou já trabalhando A semana inteira E está mudando Uma característica Do lateral esquerdo Ramon Ramon que se notabilizou Inclusive com um gol Que fez contra o Fluminense Botou a bola Lá no ângulo e tal E ele Ramon está sentindo Uma certa dificuldade Em se adaptar A esse novo esquema Mas o Zé Ricardo Já chega Dando o toque dele Hein Gilson Mas está aí uma semana Preparando o time Para ele foi bom isso Essa parada para ele Foi fundamental Mas não perde ritmo não? Não perde nada Treinando Pressão Começa a armar o time aqui Ver esse aqui Ele não é bom Tira ele Bota esse Agora ele tem tempo Com o campeonato rolando Não dá tempo Joga aqui Perdeu Tem que mexer no time Treinou Está com a semana toda E preocupado com a defesa Mas a defesa agora Está mais tranquila Acho que o Vascão Vai embalar de novo E é pensando na Libertadores Que o Botafogo Vai poupar alguns jogadores No campeonato brasileiro O Carly Rodrigo Lindoso João Paulo Nem tem entrado em campo Eles se recuperam De lesões leves Não devem jogar No final de semana Contra o Flamengo Botafogo e Flamengo Domingo Às sete da noite Bom horário No Newton Santos No Engenhão Vale a pena poupar? Fernanda É, vale sim Porque joga com o Grêmio Na quarta-feira É sempre ruim Você joga com o Grêmio Na quarta-feira Que até aqui Tem muitos jogos Importantes do ano Para o Botafogo Mas é um jogo Importantíssimo É o seu jogo em casa Na Libertadores E ele precisa Passar de fase Precisa fazer um bom jogo Em casa Jogar lá é sempre Muito difícil Então é o jogo da vida Aí domingo Quer dizer Um pouquinho antes Você corre o risco Não só de cansar O seu jogador Mas de você tomar Uma pancada E perder um jogador Por lesão Isso acontece O futebol é um esporte De contato Então acho certo Jojo Abinha O jogo nosso É o jogo de quarta-feira Na Libertadores Mas tem o Gatito Chegando a tempo Se tiver que poupar Poupa E o Gatito Fernando Está chegando a tempo O Léo Valencia Também está chegando a tempo Estava tudo na seleção Eles devem enfrentar O Flamengo Os dois estavam em seleção Por isso É igual com o Ediá Está chegando Para jogar pelo Flamengo Mesma coisa Chegando na carona Do avião Na seleção brasileira Chegando na manhã de hoje Isso aí Deve ter chegado já Já chegou A seleção brasileira Que só volta em outubro Eu vou pedir um intervalo Você E quando eu peço comercial aqui A região É o William É o William Canhotinha É o William De ladinho É o William Caprichei com o Ediá É A seleção brasileira É o William O William O William É o William Obrigado.